A TV Cultura é presente aqui na Normandia, França, onde o Brasil teve uma conquista, uma participação extraordinária na ginasia de 2022. Ganhou duplamente, dentro de campo, como se diz, e fora de campo, porque Antônio Ora, o nosso presidente, foi eleito vice-presidente da ISF. Estamos aqui ao lado do ministro Ronaldo Bento, da Cidadania, e o secretário nacional de esportes, que eu trato como ministro, que é o Marcelo Magalhães. Ora, ministro, permito aqui a questão de hierarquia, vou quebrar um pouquinho. Ora, como é que você viu toda essa conquista, hein, Ora? Olha, nós estamos aqui maravilhados, né, por identificar que o mundo olha para o Brasil com bons olhos. O Brasil conquistou, fora das quadras, como você disse, não só o posto de vice-presidente mundial, mas os países votaram e o Brasil venceu como o país fair play. Significa dizer que os nossos atletas, os nossos árbitros, os nossos técnicos, eles se comportaram de tal forma que o mundo identificou que o Brasil pratica o jogo limpo. Na viagem até aqui à Normandia, o Ora me dizia o seguinte, olha, Batalha, eu sou candidato a vice-presidente da ISF e sou candidato a ver o Brasil ficar nas três primeiras colocações. Mas se for dado o direito de apenas uma dessas conquistas, eu prefiro perder a eleição e o Brasil ficar bem no pódio. Terminou ganhando as duas, né? Bom demais, Batalha. Estamos aqui na região da Normandia presenciando, testemunhando essa participação brasileira em ISF, nesses Jogos Mundiais Estudantis, que é a realização de um sonho. Hoje, Antônio Ora Filho, Sérgio Pano, aí por nós já sabemos, e ver esse sonho sendo realizado, trazendo a maior delegação brasileira que já participou desses Jogos, ver atletas, para-atletas, outra questão muito importante, que vieram vários para-atletas aqui participar em conjunto, um apoio da CPB junto com a CBDE. Então isso é uma satisfação. Com relação à Bolsa, o que nós chamamos lá em Sergipe Bolsa Atleta, né? Então isso será dado do Aravante? Depende do orçamento, então a gente faz conta todos os dias, o ministro sabe disso, mas a gente conseguiu chegar a uma solução de contemplar a CBDE com o Bolsa Atleta, os atletas que competem na CBDE com o Bolsa Atleta. A partir do ano que vem, ela fará parte do projeto Bolsa Atleta e a CBDE indicará os atletas, pela performance, pelo seu merecimento, que merecem receber o benefício do Bolsa. A notícia aqui agrega a área social e a área do esporte, que é o auxílio esporte escolar. Então, beneficiário do Auxílio Brasil, em Sergipe, são mais de 350 mil famílias que recebem o Auxílio Brasil. Caso um de seus filhos classifique para os Jogos Estudantis, eles vão receber um bônus, um incentivo de mais mil reais a mais do benefício que o mínimo já é de 400 reais. Então o Auxílio Brasil traz o benefício permanente, é o maior programa permanente de transferência de renda da história, o mínimo de 400 reais. Então, o seu filho classificando para os Jogos ainda recebe um incentivo de mais mil reais e cem reais todos os meses a mais do benefício. Obrigado, ministro. Ora, para finalizar, eu só tenho uma palavra para dizer a você. Em nome de todos os pais brasileiros, de todos os pais sergipanos, paulistas, cariocas, do Acre, que nos acompanham, de todo o Nordeste, Obrigado por tudo que você tem feito por esta juventude do Brasil. Foi o esporte que me trouxe até aqui. Eu falo sempre em palestras motivacionais que eu também fui um bolsista, assim como o Marcelo Magalhães, recebeu bolsa através do esporte. E eu tenho uma triste lembrança que os meus colegas do primário, da escola onde eu estudei, foram abatidos no tráfico de droga ou em combate com a polícia. E eu sou um dos únicos que sobrevivi. E eu devo isso à educação, à família e ao esporte. Então, o mínimo que eu posso fazer é tentar dar oportunidades a crianças de todo o Brasil, para assim como eu, possa ter um futuro melhor do que aquele que as adversidades sociais nos impõem.